A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE EU QUERIA REALMENTE ERA PLANTAR UM BESOURO NA SUA BANDANA ELA EXALA UM ODOR TEMO NADA QUE A GENTE POSSA DETECTAR MAS O MACHO DA ESPÉCIE PODE A CIDADE NO BRASIL 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 DE A CIDADE NO BRASIL Tomy pegou de volta Eu fui o único que ele deixou viver. Ao me poupar, Itachi me escolheu como o vingador do clã. Essa... essa dor... E tem mais, muito mais! Mas o quê? Está ainda mais rápido! Jutsu, bala de fogo! É o de dore ou nada! Seu ódio é mais fraco que o meu, muito mais fraco! Cala a boca! Eu sou um vingador! Meimando! Seu ódio! Ah!